Olá gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer minha primeira série de Minecraft, tá? Minha primeira série pro canal, tá? E vou fazer vídeo de explicações quando eu tô jogando, tá? E ó, vamos correndo Uh! Ó Primeiro eu vou matar esse povo aqui Agora vamos lá, vamos Vamos povo, não escapa de mim Sou eu, sou amigo Ah, aqui tá, ele dropou uma bolsinha de tinta Ó, tem mais povo lá, vou matar eles aí Ai meu Deus, me acabando por causa que eu tô no mar e as bolhas já sumiram Se eu sair, eu ando no mar e as bolhas volto Se eu voltar no mar Tá? Aqui Agora eu já tô com uma bolsa de tinta toda Pouca completa, tá? Ah, e aí é uma floresta com plantas Plantas Meu Deus, isso aqui é uma planta azul Agora vamos lá e vamos destruir tudo e pegar pra gente, tá? Isso Agora Pegamos Bah, os gráficos do Minecraft Some nas texturas, véi Já peguei tudo aí Aquelas plantas Até fazer Aquela, aquele coisa Azul pra pintar as ovelhas Sabe? Pra pintar os pelinhos dela Aqui tem umas Petúnias Ai, são rosas Lindas Tá Agora Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Tá aqui E mais uma coisa Cara parece igual aquelas petúnias Parece igual aquele buque de flores Do professor Gerafali Daqueles professor Gerafali Que sempre dá parola Dona Fulanida Na que Sabe? Chaves, Chaves, Chaves Por que o SBT não passou Desde dois Desde 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 2003 E 2014 2015 E 2016 Mas antes passava em 1980 E 90 Alguma coisa E antes passava em 2001 E agora Neste ano de 2007 Tá dando Agora Lá vem o Chaves 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 Agora o clube do Chaves Voltou no SBT Antes tava Desde 2001 E também em 1991 E 1985 E em 1990 Alguma coisa Velho Agora tá dando 2017 Agora Neste ano Sabia? Caramba Agora Agora Vamos lá Correndo Aí Tudo legal Meu Deus Olha Quando comecei a quebrar o bloco É o glitch da sombra É o bug da sombra Talvez seja o glitch O glitch E trinks Tem um Caramba Isso aqui é um glitch Do bloco Quebrado na sombra É o glitch Glitch Você veja aqui no canal do Peter Show Ah Bate De novo Isso aqui É os glitch Glitch Você veja aqui no canal do Peter Show Agora Vamos correndo 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 E antes De fazer Esse vídeo Eu quero Que eu peço Que vocês Se inscrevem No meu canal E também Eu peço Que vocês Dão um like Nesse vídeo Porque Isso me ajuda Demais Na divulgação E também Compartilha o vídeo Com a galera Nas redes sociais E a gente Bate um papo Aí E só Então é isso galera Valeu E tchau